Na tarde desta quarta-feira, foi a vez do município de Aldeias Altas, distante cerca de 35 quilômetros de Caxias, receber o primeiro lote de vacinas contra a Covid-19. Na manhã desta quinta, o município de São João do Sote, a 55 quilômetros de Caxias, deu início à imunização. Cassiano José Pereira, de 49 anos de idade, que trabalha como porteiro do Hospital Municipal Sotense, foi o primeiro a ser vacinado. Acho que agora eu estou mais seguro, né? Tudo bem, graças a Deus, né? O alvo nessa primeira etapa do município também envolve apenas os profissionais de saúde que estão na linha de frente. Como nessa primeira fase, nós temos os grupos de idosos institucionalizados, pessoas deficientes institucionalizadas e povos indígenas e os trabalhadores de saúde. E na cidade de São João do Sote, nós não temos esses outros grupos de idosos institucionalizados. Pessoas com deficiências indígenas, nós iniciamos vacinando os profissionais de saúde e fizemos o início da vacinação aqui no Hospital Municipal de São João do Sote com os profissionais da urgência e emergência. A Gerência Regional de Saúde de Caxias acompanha as ações de entrega dos lotes de vacina, bem como o processo de vacinação nos municípios que compõem a região leste. A Gerência Regional de Saúde de Caxias A Gerência Regional de Saúde de Caxias A Gerência Regional de Saúde de Caxias A Gerência Regional de Saúde de Caxias